Tá de volta, eu vou lhe contar Um sorriso tá de volta no Arraiá de Maricá Pode sorrir! Olha só que linda essa programação do Arraiá de Maricá! De 17 de junho a 10 de julho tem muita música pra você dançar Dia 17 já começa com Barões da Pisadinha Depois a programação segue com bandas todos os dias Em vários palcos espalhados pelos bairros Dia 2 de julho tem Lucie Alves Pra encerrar, dia 10 de julho tem show de Paula Fernandes Acesse nossa programação completa Arraiá de Maricá! O sorriso tá de volta! Secretaria de Turismo e Prefeitura de Maricá